No Portal Jardim Exótico você pode encontrar mudas de diversas espécies vindas do mundo todo. Mudas que fornecem as mais lindas flores e saborosos frutos. Tudo em um lugar só. Campanha Dia das Crianças do dia 11 ao dia 18 de outubro. 2% do total de vendas no site do Portal Jardim Exótico serão revestidas para o Lar Abrigo San Germán. Você deixa o mundo mais bonito e ainda ajuda outras crianças. Traga cor para a sua vida com o Portal Jardim Exótico. Tchau.